Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Chorta mais a Jota, joga a mão pra cima DJ Tonda nas naves, aí o bagulho fica crítico e quebrado Aê, tem ideia, wow, 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 wow Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, digam hip Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip A realidade hoje eu eterno, me diziam que o Mr. Satano era o rascunho do inferno Que veio bater com a blusa do Dragon Ball, mas o Goku vai te chamar de jogador de LOL Cala sua boca meu mano, você falou até que a blusa é do Dragon Ball Eu acho que cê não percebeu que essa blusa aqui é do Mestre Cami Cê não percebeu, pois deve tá chapado de etanol Aê meu truta, cala a boca seu iludido Mestre Cami, só mais um pedófilo e rustido Aê meu passa, já passando ideia na frente Vamos ver se alguém de vocês vai usar a mente Alguém da gente usa a mente, com certeza cê não usa Da rima eu uso e abuso e eu te mostro o que que é Você na verdade é frisa, só de ideia nunca frisa Porque o que cê utiliza é ideia de mané Pô, sem maldade é seu fim No máximo você quer ser um pios Por causa que briga de pudim E você quer falar o que, ô seu velho arrombado Cê não é o Mestre Cami, cê é o Mestre Cansado Tá bom, eu vou dar um papo pra ti Eu sou o Mestricão, o Mestre Cansado e cê magro igual Babidi E aê meu mano, vai vazar daqui como uma magia Porque no ataque cê só mandou pra te faria E aê meu parça, eu ponho em público Em vez de você tá fazendo essas emboladas Porque cê não escreve um acústico Cê fica gastando sua poesia Tá vendo só, nesse tempo aí na batalha nem se vale sua ideologia Por que que eu não faço o acústico? Eu explico agora pra esse malé Rap, é liberdade de expressão, trutão Faço o que eu quiser Se eu quiser, rimar no acústico que eu também faço Utilizo o Jazz e o Blues e deixo os dois no ultimato Vamos lá Barulho pro AJ e pro Janderson O Nt E Bola San Mano, foi difícil de decorar o bagulho 1 a 0 o Nt e Bola San Certo Terminou a conversa quebrada É tudo no nome de vocês aí E aí família, cês tão suave E joga a mão pra cima aí Vai! Row, 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 row Pode olhar pra baixo e fazer o final de negação Pois percebi que seu nível tá muito abaixo do padrão Aí eu vou te ignorar Não passa, então Na humildade vai se fuder E aí quem é você? Nunca te vi no rap de SP Tá perguntando muito da identidade Cê quer meu trutão que eu gosto de o RG? Pô, agora eu te digo Cê sabe que na mente não embaça Cê disse que meu parceiro é pudim Só que eu já tô vendo um pudim de cachaça Pudim de cachaça Sabe por que cê tomou o toco Pode chamar de pudim de cachaça Que mesmo o afoco te deixa louco Mano, cê quer falar beat de tap? O beat encaixa, você sai andando Porque se o timid for trap, eu bombebe Nenhum dos dois você tá servindo, bosta Cala essa boca, meu mano Cê sabe que eu chego e aí se abandono Cê falou pudim de cachaça Lembra que com de bêbado não tem dono E aí agora? Como que é? Agora cê sabe que você se fode Me ataca, cê vai apanhar hoje Por bolação e tomar um papatode Quem sou eu? Sem certeza que você quer arrumar logo uma treta Eu sou aquele cara que você pede conselho Antes de cê breu uma letra Se você não tá ligado eu te passo Sabe por que? Aqui o rap tá na minha pele Bem, vim me dizer Se você me conhece Eu sou o Fugação RGE Você é o cara que eu peço conselho Pra escrever a minha letra Mas isso não gira, cê Sabe que é o cara que eu peço conselho Mas não insulta a minha guia, fih Então agora eu te digo, cê Sabe que essa é pra um Quando você até é meu amigo Esse é que fica a masterização Mano, esse cara merece tomar um casco do seu rap Não tem conteúdo, não é forte Cê quer falar que com o Dibes Mas tu não tem dono lá fora Cê tava com o corote Chapano Olhando e falando Eu vou me embriagar Hoje ao dia a titulação fica feia Me traz mais o corote que eu quero me meditar Vamos lá Vamos lá Faça um barulho Escolha uma dupla e gritem Quebrada Barulho Pra Winnet e Bolação Janderson e AJ 2 a 0 Winnet e Bolação Palmas aí pro AJ e pro Janderson Eu não quero nada Aaaaaaah Tchau 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 Tchau